Entidade segue protegendo por aqui, eu luto pra ser preto velho Quantos meus ainda vão morrer pra vocês perceberem que o racismo é sério Você não vira o deve tudo, mas nunca nos deram nada Assim eu nasci mais escuro, chama de macaco que o gorila cobre na porrada Rei da floresta nasci pra ser bem mais do que quebrar galho Tô choque nesses otários, não me contrata que eu sou vira lá tem um... Todo mundo já ganhou, não ganhou não, ele foi vice Quem ganhar daqui, escuta, quem ganhar daqui vai ganhar que ele cura, tô maneiro Gostoso Aqui, a minha mão aqui ó, minha mão já tá tremendo Minha mão já tá tremendo Ah tá, a batalha é do Dado Drink, vai ter um evento foda Sábado, um ano da Dado Drink, lá no galpão do Engenhão E a dupla confirmada aqui, que vai ganhar aqui, vai tá confirmada lá É sexta? Aí a sexta é só se enxergar a linguiça, porra Puta que pariu, fudu Então, segue lá nas redes sociais que se vão saber Agora eu vou fazer o anúncio Do meu lado direito O peso conjunto de 140 quilos Esse aqui deve ter uns 90 de massa corpórea E esse aqui uns 50 galão Esses dois aqui, desbravadores Aventureiros do bairro proibido Esses caras aqui Foram na Mimosa, morreram, seram 150 A menina olhou pra cara deles e colocou 300 Comecei embora Passa muito barulho pra eu mandar Bordagem e carreirinha Família Agora do meu lado esquerdo Olha pra esse cara aqui, parece até o Mr. Bean Olha a cara desse moleque aqui, ó Esse aqui conectou muito em Copacabana no 474 Entendeu? Já foi preso, já puxou o Padre Severino Entendeu? Padre Severino pra ele, sabe o que que é? Colônia de férias É mentira, é mentira Tá ligado? Já deram muito pinote na polícia, não sei como Tá ligado? Corpo fechado Bagulho doido Muita marido pra QTRJ Jamão, família? Solta o pinote, filha da puta Solta a porra do pinote, solta Solta, solta Solta, solta Dó O marginal, marginal A mais boa da pista Foco na batalha Oorno do macio Imaginal, marginal Noina pra bala da pista Foco na batalha Foco na batalha Oração Oh 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 Eu, 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 Jesus é o quê? Ei, 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 esse também é dele Eu meti, foi no peito, eu vou matar esse cara Só botaram outro trete, eu só mandei a Gilmar Rari Se é normal, sou com esse concurso Eu tô em braille, geração do flow vai embora Só ficou da punch, vai me ser perto Para mim, do início ao fim, eu vou causar o seu fim Por isso, mano, eu te mando, eu tô vou levar embora Você decora, você decora igual um foguete Por isso mano, cê da dole é tipo Yeah, eu começo aqui sem retrocesso Agora na batalha eu tô em busca do sucesso Por mais que faça isso, eu sou sujeito homem Em busca do teu sucesso, isso eu vou buscar seu nome Você é sujeito homem, mas aqui o coro nome pode crer menor Que aqui, mas não dá ré Nós tá na pista sempre, isso é rap Consciente pode crer menor Que eu tenho muita fé É por isso que eu faço rima Então não se reprima Meu vulgo é a abordagem, hoje eu passo por cima Você até mostrou ser bom, mas foi fraco Então tenta de novo, meu desculado Eu também já passei várias coisas aí Por isso que eu não falo pra ganhar aqui no fio Por favor, a vontade na rima não seja rude Também ganho vários planos e nem eu é de saúde Nem eu é de saúde Arrime eu sou sujeiro, pode crer meu parceiro Com abordagem a guerrilheiro O AK tá engatilhado e é o AK do rap Pode crer meu parceiro No bombeco ou no trap Eu não perco na ação Tu senta na emoção e pode crer meu parceiro Que eu faço a construção Você tá vendo como a abordagem aqui na rima é mundo Você quer rimar sozinho, eu tenho 45 segundos Tá vendo? Você perde na moral Mas fica um bato por cato ou um beat de nacional Para de caô, eu sabia que eu te ganho no papo Você pode até falar Mas aqui não tem trato Porque eu passo por cima Você pra mim é fraco Papo reto menor Tu não passa de um cabaco Você tá vendo como na batalha Fumadão de maconha Alemão passou por cima Se tua cria eu dou carona Tá vendo? Como que você é alemão Toma aqui o dedo Bota o nem estendo a mão Dá carona pra ninguém Tu tá duro pra pé Papo reto menor O seu carro só dá ré Eu tô acelerando E mato um por um A abordagem tá na pista Isso é Fórmula 1 Bate o palma Bate o palma Bate o palma Bate o palma Todo respeito Terem piquei E aí Vocês viram? Vocês decidem corretamente? Vou puxar aqui a votação Ah, dá um papo Quem achou melhor a gemma De meu mano Jamal Faça barulho Diferentemente barulho Para a abordagem Jamal primeiro round Zerk Tudo que vai Aí eu fico pensando Como é que seria A abordagem Vocês viram a palavra Do que eles estão Vão enxovar hoje? Bebê Bitzinho do Igor Bitz Agora pra final Certo Naquele pique Aí Bitzinho Meu ouvinte Levanta o palma Pessoa Que você imagina Pra caralho Família Vem 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 Eu não sou 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 Onde por ninguém Onde por você Esse é o proceder Você tem muito pra evoluir Você tem muito pra crescer Eu tô fazendo essa pergunta Parar você Porque eu pergunto pra mim Chego no meio da elevada e eu tô ligado que esse não é o meu fim Cada vez eu falo nada o que eu fiz Mano, eu cheguei até aqui Chego no meio da elevada, meu mano, eu sou carreira em MC Minhas contrissão, mano, eu não posso falhar De toda a minha adicção Porque, meu mano, hoje eu vou levar a folha e terminar essa missão Realmente tenho muito para crescer e aprender Só que você falando pra caralho na minha frente não vai ser com você Cada visão eu vou ter que relatar, eu vou ter que te dizer Dar os papos perante o que eu já vivi, que eu falo pra você Você acha que você é tudo isso, pois é papel, te março nesse ofício Tá ligado que hoje eu chego no papo, na verdade, mano, eu sou sadio Pega a visão eu vou ter que dizer, bagulho é doido, eu vou te falar Tu tá na minha frente, de Kalashnikov, eu vou ter que te antilar Você fala que eu sou papel, mano, eu acho que você tá de sacanagem Meu mano, eu sou ser humano, igual é você, eu sou falho, eu tô aqui só de passagem O bagulho é muito doido, o amigo, por isso que é ruim, eu vou te falar Cada verso que eu fazia, tá ligado, minha vida eu vou eternizar Exatamente, só de passagem, e eu orgulho a minha coroa Se eu morrer amanhã, o que importa é hoje que eu vou deixar o mar na boa Pega a visão, você já está ligado, eu mandei ele improvisando Morrer eu sei que vai ser a consequência dessas porra da atitude do ato O ato do ato, você tá ligado, você tá ligado, o rap é a mil Chego no meio da levada, amigo e vários amigos que tá portando um fuzil Vários amigos, não tamo na terra, ainda quando meu chão vai sofrir E eu sou carreirinha, meu mano, eu tô vivo, meu mano, porque tô aqui Exatamente, eles portando um fuzil, tá matando pra caralho Diferente, eu portando a caneta, tô salvando o fim da época, caralho Cada visão, tu não entende, o bagulho é doido, o pistário é perplexo Na verdade, na minha favela, com a caneta, ele me chama de merda Eu não posso mentir pra você, porque eu não posso mentir pra mim, mando improvisado Eu sinto ligado, meu mano, estabilizando minha vida, o processo é demorado Você tá ligado, meu amigo, que agora o rap vai além Eu quero crescer a minha vida, meu mano, só que sem pisar em ninguém Exatamente, o processo é demorado, escuta o que eu tô falando Só que o criado é rijada, pegar o processo demorado e vai aproveitando Cada visão, tu não entende, o bagulho é doido, o ensino suado Qualquer oportunidade vai ser besta, porque ela vive nessa dificuldade Bate bola, bate bola, bate bola, família, naquele pique é a final, porra Aí, a minha mão chega pra coçando aqui, ó Vou descoçar os dois aqui, bonito Aí Aí, família, vou puxar a votação na mudança Quem achou melhor, a Gima de Romano Carreirinha, faça barulho Diferentemente, faça barulho na direita, para quem preferir os versos de QTRJ Então, com todo respeito, muitas palmas para a carreirinha e a abordagem na humildade E muito barulho para Jamal e QTRJ Vem Jamal, vem Jamal, vem Jamal, vem Jamal Calma aí, Calma aí, Calma aí Calma aí Mani Mal 35 Filha da F$%a Caralho, bom dil, calma aí traversinho Agulho classificação EEEE Caralho Hey Alxi 때 ically Obrigado.